A polícia ouviu ontem mais testemunhas do acidente no Circo Tiane, em que um acrobata morreu na terça-feira. Segundo o delegado do caso, a família aponta falha na estrutura do circo. No início da tarde, três artistas acompanhados do advogado chegaram ao 6º Distrito Policial para prestar depoimentos. Outros dois foram ouvidos nesta quarta-feira. A direção do circo também entregou os alvarás fornecidos pela Prefeitura e Corpo de Bombeiros. O delegado ainda pretende ouvir outros artistas e até o médico que assistia ao espetáculo. E no momento do acidente, ajudou no socorro a vítima. A família já vê que, com uma falha no sistema, no familiar, ele sempre não entende bem. Ele quer saber como que isso aconteceu e por que aconteceu. Então, ela já vê de uma forma diferente do funcionário do circo, como da testemunha também. A testemunha vê uma situação já um tanto diferente também. O acrobata Wilson Gomes participava do número conhecido como Maca Russa na apresentação de domingo. Ele saltou de uma altura de quase 10 metros e caiu sem amortecer o corpo nesta rede de proteção. Dois dias depois, o Wilson, que teve trauma de crânio gravíssimo, morreu no Hospital Evangelico de Londrina. A perícia realizada pelo Instituto de Criminalística só foi feita três dias após o acidente. Isso porque ela acontece apenas em caso de morte. Mesmo assim, o delegado acredita que não vai haver atraso nas investigações. Os laudos deverão ser entregues em duas semanas. O inquérito deve ser concluído em 30 dias. A polícia também quer saber por que não havia outra proteção no solo. Uma vez que aquela atividade é uma atividade de risco e que é previsível que possa ocorrer ali um acidente ou uma queda ali com alguns dos artistas em determinado momento ou oportunidade. O Wilson Gomes tinha 28 anos e estava no Circo Tiane havia oito meses. Olha, o pessoal do Circo Tiane é um pessoal fantástico. Trata todo mundo muito bem. É um pessoal que vem com muito carisma. É uma equipe que merece vencer. É um circo muito bom. É um circo muito bom. Não vamos mentir. É de primeiro mundo. Não tenho dúvida. Show, show. Mas é uma vida que se foi. A gente também não pode, por causa disso, simplesmente falar o seguinte. Ah, a culpa é do acrobata. Errou na hora de saltar lá e... Como é que a gente vai falar um negócio desse? Não dá. Não dá. Ó, eu pedi para separar algumas imagens. Estava pensando muito desde ontem sobre isso. Eu pedi para separar algumas imagens para a gente fazer uma análise dessa queda. Daqui a pouquinho eu vou fazer essa análise junto contigo. Vou colocar aqui na tela e nós vamos fazer uma análise. Do momento que ele saltou, o momento que ele caiu e uma coisa que nós não mostramos ainda. Um segundo acrobata que, como a galera do solo, responsável por segurar a rede, ficou apavorada ali com a situação, a galera esqueceu de puxar a rede para o segundo acrobata que também caiu. Só que o segundo acrobata foi lançado no ângulo correto. E caiu na rede porque não tinha ninguém segurando a rede. Ele caiu para fora do palco, o segundo acrobata. Para fora do palco. Mas conseguiu ali se segurar na rede e tal, caiu no chão meio esquisito, levantou, assim, não sofreu nada. Voltou para o palco. Mas nós vamos analisar. O erro ali, gente, foi muito grande. Daí eu pergunto para você. O acrobata errou na hora de saltar? O acrobata teve um mal súbito? O acrobata ficou com o pé preso em algum lugar? Pode, pode acontecer. Foi saltar, segurou e aí dali passou meio segundo da hora correta de pular, o ângulo, o ângulo daquele balanço já mudou. Ele está aqui, não saltou agora, não saltou agora, esquece. Passou isso daqui a meio segundo para ele estar aqui. Se ele errar meio segundo, um segundo, um segundo depois, ele já vai saltar totalmente na vertical e não mais 45 ou 50 graus. Por que que ele soltou quando ele estava totalmente na vertical? Ele sabia que ele ia cair na vertical, ele sabia que ele não ia ser lançado, ele sabia que ali embaixo não ia ter nada para proteger ele. Por que que ele fez isso? Ele fez isso de propósito, intencionalmente? Fez isso porque teve um mal súbito? Fez isso porque errou? Pé dele ficou preso? A mão ficou presa? O que que aconteceu? Vamos analisar isso daqui a pouco. Agora é o seguinte, vamos ver as imagens de novo da queda do acrobata, do circo Tiânio. Essas são as imagens brutas que o circo cedeu para a gente. O circo, deixa claro, o circo não está escondendo nada não. O circo não está escondendo nada, só que a gente precisa analisar. Pode encher a tela, Fouca, por favor. Analisem vocês aí junto comigo. Enche a tela. Isso, meu querido. Assim também não, né? Tem que ser. Assim também não. Tem que ser com a imagem do circo. Isso, eu vi. É. Imagens do circo pelo seguinte, Evandro. O correto desse... Dessa apresentação é eles pularem num ângulo que vai de 40 a 45 graus. Como explicou o diretor lá, é assim, né? É. Assim, exatamente. Mas não assim. Ele vai saltar aqui. É. Vamos encher a tela agora, por favor. Isso. Já... Ó. Saltou. Olha o desespero do pessoal embaixo. Pega, 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 pega. Caiu. De novo. Uhum. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Não conseguiram. Caiu. Mas a direção que ele caiu, você viu, Diogo? Não estava... É totalmente. Ele não caiu do balanço do lado de lá. Ele veio do lado de cá, do balanço do lado de esquerdo. Exatamente. E daí, é... Aí, ó. Aí é depois da queda, gente. Você viu que o outro acrobata caiu lá da rede, do lado esquerdo, Evandro? Exatamente. Repare do lado esquerdo, esse daí que entra lá. Enquanto estava atendendo aqui o rapaz, o outro lá caiu. O outro caiu lá também. Uhum. Não, é coisa de maluco, rapaz. Olha, era pra ter sido uma tragédia isso daí gigantesca. Você está vendo essas... Estão tirando os colchões agora de baixo. Está vendo os colchões que estão tirando do lado de baixo? Esses colchões do lado de baixo, se eles estivessem um pouquinho mais pra cá, olha o momento que ele vai cair. Ele bate com a perna no colchão, Evandro. Uhum. Ó. A perna bate no colchão e a cabeça bate no chão. Que é o trauma de crânio grave que ele sofreu, por isso a morte, né? Olha aí, ó. Nessa posição dá pra ver certinho. As pernas bateram no cantinho do colchão e a cabeça dele bateu no chão, ó. Você repara que o pessoal de baixo, do lado esquerdo, da outra rede, tentou desesperadamente pegar outro acrobata lá, ó. Agora, Diogo, o interessante que eu vi aqui. Ele saltou daqui, né? Não, ele saltou do lado esquerdo. Ah, do lado esquerdo. Ele saltou do lado esquerdo, Evandro. Saltou do lado esquerdo. Ele foi muito na vertical, amigo. Foi muito na vertical. Ele não fez assim, ele fez assim. Não, ele foi totalmente na vertical. Caiu aqui, né? O que eu quero dizer com essa imagem aqui, se vocês analisarem de novo, o povo em casa agora está assistindo junto comigo. Eu sei porque eu coloquei ontem no Face, foi questão de minutinhos, tivemos lá 10, 15 mil acessos. Repare agora, ele saltou do lado esquerdo, ó. Vai cair. Tum. O pessoal tentou levantar outra rede. Repara como eles tentam levantar essa rede da esquerda aqui no momento de desespero pra tentar salvar a vida dele. Ó, mas não deu mais tempo. Não deu tempo. Evandro, e se tivesse outro colchão como esse no meio, outro colchão como esse da esquerda aí no meio, a situação teria sido diferente. É verdade. Porque, no caso aqui, são três pessoas, aliás, duas pessoas que puxam, né? Duas de cada lado. Duas de cada lado. Então, se tivesse mais dois colchões aqui, né, com quatro colchões aqui... Não, se tivesse no centro seria diferente. É. E, na verdade, esse colchão serviu como uma... fez um... acabou piorando a situação, esse colchão do lado esquerdo, porque ele bate as pernas nesse colchão e alavanca ainda mais a cabeça pro chão. Entendeu? Dá um efeito chicote. Dá um efeito chicote. Ele bate a perna no colchão e bate a cabeça no chão. De novo as imagens, pra você ver agora o seguinte. Preste atenção aí. Aí é ele, pum, caiu. Daí vai repetir a imagem dele caindo. Pode reparar, a perna dele está sob o colchão de segurança, a outra não. Era pra ele estar lá do outro lado, lá direito. E agora, olha o segundo acrobata voando. Quer ver? O segundo acrobata voando logo depois dessa imagem, ó. Ele vai cair... Caiu. Não deu tempo. Agora vem o segundo acrobata saindo do lado direito pro esquerdo e não tem ninguém segurando a rede, ó. Ele foi parar lá pra fora do palco. Daí rapidinho ele já levanta e vem porque ele não chegou a se machucar. Porque ele se agarrou ali na... Ele se agarrou na rede. Na rede. Então mesmo, gente, que não tivesse ninguém segurando a rede, se esse jovem tivesse saltado no ângulo certo, tivesse saltado no ângulo certo, ele dificilmente teria morrido. Agora o problema é que ele saltou totalmente na vertical. Ele saltou aqui e não saltou aqui. Ele saltou aqui. Então ele subiu nove metros e tum, caiu reto. Perguntas que a polícia deve fazer pro circo. Evandro, por que que não tinha outro colchão no centro? Já que isso pode acontecer. Exato. E vou te dizer mais. Sabe o que pode acontecer? Tem uma hora que eles dão um giro de 360 graus com aquela maca. Ele pode se soltar pra trás, em direção ao público. E lá não tem nada de segurança. Lá não tem nada de segurança. Já é um outro ponto. Pode acontecer? Pode. Se o cara tiver um mau súbito ali, caiu a pressão, saltou e cai pra lá. Cai pra cá, direção ao público. Outra coisa. Colchão no meio ali, tinha que ter. Ele caiu na vertical porque se atrapalhou na hora de se soltar, porque é só se soltar e fazer o movimento pra girar. Ele caiu na vertical porque o pé pode ter ficado preso em alguma coisa. São vários pontos, né, João? É difícil, Ivandro, a gente entender como que um cara como esse, com tanta experiência, comete um erro desse. Concorda comigo? Com certeza. E há 60 anos, né, o circo nunca teve nada. Não, o circo tem o treinamento correto, os alvará subcertos. A gente não tá questionando. Assim, e ninguém é perfeito, Ivandro. Lógico. Assim como construíram aviões que caíram, e cada vez que cai um avião muda-se regras pra melhorar, pra melhorar, pra isso não acontecer mais, também acontece com o circo. Nunca mais vai acontecer, por quê? Porque a partir de hoje, pra fazer esse tipo de apresentação, vai ter que ter isso, isso, isso e aquilo, que vai diminuir ainda mais as chances de erro. Só que a gente tem que ver esses erros e não deixar simplesmente passar batido. Que é pra quê? Pra vida desse jovem servir pra alguma coisa. É por isso que a gente tá aqui fazendo essa análise. Pra vida desse jovem servir pra alguma coisa. E a polícia tem que ver certinho. Por quê, sabe, ir lá, ver a maca russa lá, se tem algum lugar pro pé ficar preso, aonde que ele segura, mandar eles fazerem, filmar com uma câmera especial lá em cima. Tudo isso pra não ter dúvida sobre a morte desse menino. Que sirva de alerta, né? Que sirva, que sirva pra gente aprender e isso não acontecer mais. O espetáculo do circo é sensacional, o circo é muito bom, o circo tem uma estrutura. Não é aquele circo que os caras ficam dormindo dentro de trailer, sabe, Irvão? De qualquer jeito, não. Paga hotel. A galera fica um hotel bom, cara. Fica um hotel bom. Sabe, é um circo bacana, trata bem os funcionários. É o hotel show. Viaja pelo mundo. Viaja pelo mundo inteiro. Mas a gente tem que tirar proveito dessa tragédia, porque a única coisa boa que a gente pode tirar disso é aprender pra não errar mais. E assim, não simplesmente falar, culpa do jovem que errou, culpa do acrobata que errou, é erro dele, e acabou aí. Não. Não. Não é simplesmente assim, erro dele. Mesmo que ele errasse, ele não poderia ter morrido. Você entendeu qual que é? Mesmo que errasse, deveria ter mecanismos ali pra ele não morrer. Mecanismos de segurança. Lógico, pra ele não morrer.